Declaramos Jesus Jesus é o Senhor Pois com grande amor Veio salvar Aos povos, raças e nações Veio ensinar Que na vida Outro Deus não há Declaramos Jesus Jesus é o Senhor Pois com grande amor Veio salvar Aos povos, raças e nações Veio ensinar Que na vida Outro Deus não há Aleluia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.